Como vota o PPS, Partido Popular Socialista, deputado Rubens Bueno? Senhor presidente, é importante destacar que os argumentos colocados de ambos os lados são argumentos consistentes, ninguém pode negar isso. Mas também negar o mínimo que se possa fazer nessa altura do campeonato é para dizer que nós precisamos votar alguma coisa. Por isso nós vamos votar não a esse requerimento, porque queremos votar esse projeto de lei ainda hoje.